E aí o meu eu sempre tive essa pegada da do que a gente chama né do tema quente né sim porque quando você pessoal que faz pegar o hype então mas aí que nem sei se é o melhor é porque é o seguinte tem para quem não conhece né você quiser entrar no YouTube você pode escolher fazer um tema que a gente chama frio né que é por exemplo o que é um buraco negro sim você pode dar daqui a 10 anos tem gente assistindo ainda você continua tendo uma rentabilidade ali ou você pode falar por exemplo o rubble descobriu a estrela mais distante que o negócio aconteceu semana passada isso aí daqui três semanas cara pouquíssima gente vai ver entendeu agora o que é um buraco negro que é um buraco branco que é uma supernova coisa assim paradoxo de do do avô relatividade isso são pautas né que a gente chama frias né e eu escolhi sempre essa parte da notícia cara porque eu achava legal a pessoa saber que ó tá acontecendo sempre alguma coisa sempre tá acontecendo um furo ali né exatamente e aí foi meio que me especializei nisso aí então eu fico pesquisando notícias e tal uma pegada jornalística jornalística e aí eu vejo qual notícia que será que pode o pessoal dar uma olhada é uma coisa assim também nunca pensei em viu entendeu nunca falei a cara vou colocar esse negócio que você que vai que vai viralizar vai viralizar para fazer uns que beijos aí a terra vai acabar é coisa do tipo né tem a galera que que gosta e o pior de tudo que tem notícia cara que igual semana passada foi essa da estrela mais distante né eu descobriu eu escrevi lá veio o pessoal lá mas isso aí que que beijo falei não é cara que ele descobriu então tem o pessoal que acha que você tá colocando clique bem sabe mas não então isso aí foi foi a minha pegada foi essa então eu faço live de lançamento de foguete que é o negócio tá acontecendo hoje aí eu faço a live tipo daqui três quatro dias cara ninguém mais nem quer ver já era já foi notícia passada então mas eu acho que é legal isso aí é bem legal é bem interessante para ir mostrando é legal ter o equilíbrio né entre o que é jornalístico ali do momento e ter o conteúdo também que vai ficar aí por muito tempo rodando né o Pedro né o Pedro Luz do de consciência todo dia por exemplo que é um grande divulgador científico também no Brasil ele não ele não faz notícia ele faz e uma coisa bem legal isso é até pessoal que tá assistindo para para até para entender como funciona esse negócio de YouTube de público o outro dia no final do ano sai uma notícia de supernova e o Pedro tentou fazer uma notícia aí cara foi mal para caramba o vídeo dele porque porque eu vou ser a medida que você começa a fazer seu conteúdo você começa a educar seu público né tem um estigma ali então o público dele falou é aconteceu o cara tá falando de notícia mas não é a pegada dele pegada dele fazer os vídeos lá que ele faz a temporal a temporal exatamente e e no meu já aconteceu a mesma coisa eu fui colocar falou é mas hoje não teve notícia para você tá colocando isso aí então você acaba educando o seu público do seu jeito e aí o público fica com aquilo né porque cria o hábito né de quem tá te acompanhando né tô acostumado ele dessa forma né e toda mudança vai gerar um estranhamento então isso aí é legal não isso é até legal para quem tá assistindo pelo seguinte cara se você quer qualquer assunto cara vai ter gente que vai estar interessada então você quer ver se a quantidade maior ou menor de pessoas mas tem público para tudo né tem público para tudo tem público